E aí pessoal, aqui é o Metalberry, bem-vindos galera a um novo jogo aqui no canal, dessa vez trago Evil Genius 2, um jogo muito antecipado por muitos de vocês aí, e a gente vai começar uma nova série do game hoje galera, o jogo tá lançando hoje lá na Steam, o link vai tá na descrição aí pra você que quer comprar, e Evil Genius 2 galera é um jogo de gerenciamento de base malévola, você é um vilão aí no mundo, você é tipo aquele cara dos minions lá, que eu esqueci o nome, do desenho. que eu não assisto há muito tempo, e você tem que construir uma base secreta aí, uma base do mal, e poder planejar a sua dominação mundial, vamos começar um novo jogo aqui galera, eu vou no game normal, mostrando aqui que tem a opção de a gente jogar um sandbox, mas eu vou colocar um jogo padrão, sem ser tutorial, nós temos 4 líderes aqui, temos o Maximilion, Ivan Vermelho, a Zalika e a Ema, eu vou jogar com a Ema galera, ela é uma... ex-espiã que fica numa cadeira de robô aqui, ela me lembra a Daphne, do reservo, e a gente vai escolher a nossa base, nossa base vai ficar aqui entre a América do Sul e a África, nossa base vai ser as montanhas de Emelas, a dificuldade é padrão, e... Ah, droga, eu esqueci de desabilitar o tutorial, agora sim, sem tutorial, vamos lá pro jogo galera, vamos começar a construir nossa base, é um jogo de construção de base galera, lembra um pouco jogos como, sei lá, Rimworld, ou Oxygen Not Included, quando você vai construir a base, é bem legal, acho que muitos de vocês vão curtir, eu particularmente gostei bastante do pouco que eu joguei, detalhe que eu nunca joguei o primeiro jogo, o Evil Genius One, mas eu já tava de olho nesse aqui há um tempo, desde que eu vi anunciado, e o pouco que eu joguei pra aprender aqui o básico do game, eu gostei bastante, então tá aí nós chegando na... Nossa base, né, eu que sou rica e fina o suficiente, não preciso nem andar, e claro, pra que cadeira de rodas quando você pode ter uma cadeira de aranha, né? Tá bom, chega de drama, já te contei a história de um antigo colega meu, ele se chamava John, passava muito tempo em lugares como esse, Covid de alta tecnologia, ele nunca tinha tempo pra apreciar as coisas boas da vida, acho que gostava mesmo era de rastejar produtos de ventilação, isso nunca me interessou, Tenho até dificuldade de manter a serenidade quando tô cercado dessas coisas, sabe que ela tá falando do cara do Missão Impossível, sei lá? Consumo meu reduto, né, fácil, rápido, antes que eu perca a paciência, então, ela vai ser nossa... nossa... aranha Demon Lord aqui, vou pegar uma analogia com a Kumoko, vou chamar ela de Kumoko, tem como mudar o nome dela? Gênio, nome, Ema, ah, se tivesse... Bom, mas tá aqui, galera, nossa base é essa, tá? Aqui a gente tem uma... uma área de... um loungezinho, que é basicamente um... um cassino de fachada, né, basicamente. E aqui nós temos a parte que a gente pode construir pra poder realmente fazer nossas operações, tá? Nós temos vários andares também, no momento aqui a gente tem acesso a esse primeiro andar, mas depois a gente vai poder ter acesso a mais andares aqui, pra poder realmente fazer uma base gigante. Eu espero que seja interessante. Eu acho, eu não sei se eu cavuco essa parte aqui pra gente fazer uns... uns quadros, umas decorações nesse grande corredor aqui. Infelizmente esse corredor aqui é meio meme, porque é muito longo pra gente poder acessar outra parte, então eu vou ter que fazer uma logística boa aqui. E como eu tô aprendendo o jogo, eu não sei se eu vou fazer, se eu vou conseguir fazer uma logística boa, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é construir um gerador, na verdade não precisa ser a primeira coisa. A primeira coisa realmente que a gente precisa fazer é construir um cofre pra guardar o ouro que a gente vai ganhando de... das coisas, né, das nossas operações, por assim dizer. Aqui ele tem basicamente uma... umas missões iniciais aqui básicas, né, pra gente ter uma ideia de onde seguir. Mas a gente tem liberdade pra poder construir as coisas aqui do jeito que a gente quiser. A primeira coisa que eu quero fazer... É... parede? Hum, interessante. Ah, dá pra fazer, entendi. A primeira coisa que eu quero fazer é um cofre, tá? Então a gente vai... aqui a gente cavuca, né, basicamente, o chão. É... eu vou fazer... a porta... e... Pode ser isso aqui? Eu não sei exatamente qual é o tamanho do cofre. Posso colocar no canto? Não. Ah, a única coisa meio chata aqui do game é que você precisa... o espaço entre as coisas precisa ser grande, sabe? Tipo, não dá pra você... Deixa eu pausar. É, não dá pra você simplesmente colocar as coisas muito próximas umas das outras, tá? Ahm... isso aqui, ó, a gente pode... É... Ela tem alguns poderes, né, nossa Kumoko aqui, nossa... Líder-aranha, vou chamar de líder-aranha, ou whatever. É... E aí, onde ela tá, né, basicamente, os carinhas, eles trabalham melhor. Vou ativar isso aqui pra eles trabalharem um pouco mais rapidamente aí. Então, a segunda coisa que eu quero fazer é uma... um partel aqui pra galera dormir. Eu vou fazer de cá mesmo, tá legal? É... Pode ser... Aqui. E aí eu fecho até ali. E a gente coloca o máximo possível de cama. Assim, não precisa ser o máximo possível, não precisa lotar de cama no momento. Mas... Coloca uma de cá, uma de cá. É... Eu preciso ter alguns armários que eu vou fazer... Aqui no meio. E mais algumas camas, uma aqui. Outra aqui. Uma aqui, outra aqui. Por enquanto... Isso aí, coloca a porta. Depois a gente vai colocar mais armário. Acho que do lado de cá... Ou eu posso fazer os armários... Eu não quero colocar muita coisa agora, que eu acho que não precisa. Mas se eu fizer assim a cama... A cama é só dois espaços. Acho que dá pra fazer... É, dá pra fazer... Mais duas camas aqui. Perfeito. Tem muito espaço. Vai dar... É tipo, vai sobrar espaço aqui pros nossos minions, mas... É o que a gente... Tem pra hoje. Deixa eu acelerar também o tempo aqui. Ó, você pode ver que eles estão guardando o ouro que a gente tinha, né? É... Nos cofres. E a gente tá usando esse ouro pra poder construir as coisas todas aqui pra baixo. Enquanto eles terminam isso aí... Você vem pra cá. É... Aqui a gente tem uma... Um resumo das pesquisas que a gente pode ter, tá? Então tem várias pesquisas aí em relação com o vilacar, armadilha e tal, que a gente vai desbloqueando com o tempo. E a gente também tem missões aqui. Nós temos o objetivo principal da época que a gente tá na campanha, né? Então basicamente tem uma história. É... E nós temos aqui histórias paralelas, que a gente pode... É... Iniciar pra poder ganhar certas coisas, fazer objetivos diferentes. E temos objetivos opcionais aqui, que são pra fazer... Objetivo opcional é ganhar um pouquinho de dinheiro extra. Então construir sala de treinamento, por exemplo. Eu vou colocar isso aqui pra acompanhar no HUD, só pra eu lembrar que eu tenho que construir essa sala de treinamento. E a outra missão opcional... Era sondar províncias bigornas no oeste. Aqui, no caso, no mapa, a gente tem... É... Ah, bigorna fica onde? Bigorna aqui. Bigorna oeste, tá. Então aqui nós temos o mapa do mundo, tá? Obviamente que a gente vai ter bastante operação no Brasil. Mas aqui, no caso, ele quer que eu sonde essa região. É como objetivo especial. Só que eu preciso ter potência de transmissão pra poder sondar lá. E isso a gente ainda não vai ter por enquanto. Eu tenho que construir algumas outras coisas. Beleza. Terminou de construir isso aqui, ficou bem lotado. Eu não coloquei nenhuma decoração. Eu não sei se os meus carinhas aqui, eles têm necessidade de decoração, né? Eu coloquei simplesmente a coisa mais eficiente possível. Mas, por enquanto, vamos deixar desse jeito aí. A próxima coisa que eu tenho que fazer é um gerador. Uma sala de gerador aqui, porque a gente não tem muita energia. A sala de gerador é importante a gente deixar ela escondida, mas... Eu acho que eu vou fazer ela aqui, assim, ó. É, quanto que é o gerador? O gerador, ele é... Caramba, ele é muito grande. Deixa eu ver. O negócio é se eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu preciso de sete de altura pra poder colocar um gerador. Se eu colocar ele... Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. É. Vamos fazer... Essa sala... Aqui. Ele é sete, né? Caramba, ele é sete de largura. Era isso mesmo? Não, eu preciso ter sete, tá? Vou colocar aqui. Uma área grande pra colocar gerador. Só que eu não vou conectar isso por aqui. Essa conexão vai vir... É... Por aqui. Faz isso. Faz... Corredor. E aí, no corredor, a gente faz... A área... A porta. Pra poder colocar... O acesso. Só pra poder... Caso eu seja atacado... Eu consegui colocar mais... Defender melhor, basicamente. Colocar um desse aqui pra eliminar cadáver. Eu acho. É, não vai dar pra construir isso tudo, não. Coloca só um desse. E não precisa desse aqui, não. Confirma. Então vai gastar seis mil pra gente construir isso aí tudo. E no fundo, a gente vai ter mais... Nesse caso aqui, ela tá desativada, né? Mas... A moral dela tava baixa, eu acho. Nesse caso aqui, mas eu vou deixar ela por perto aqui. Então a gente vai ter um pouco mais de energia pra poder energizar todas as nossas salas. Com o que a gente precisar, né? Ah, outra coisa que eu preciso também é um refeitório. Vou colocar aqui... Uma entradinha ali. Vai... O negócio é que eu não sei exatamente o tamanho ideal do refeitório. Tem que ver... É, o complicado é que precisa ter muito espaço pra essas coisas funcionarem. Só cabe dois aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer... Não. Cancela. E outra. Eu não tenho dinheiro, né? Reverter. Cancela essas mudanças aí. Esperar ele construir. Eu tenho que tomar cuidado com o dinheiro, porque se eu gastar demais eu não tenho uma renda... Por enquanto. Ahm... Faz... 11 por 7, 11 por 6. Faz aqui por enquanto. E coloca, por enquanto, só uma dessas. Beleza. Com 4, 400, vou gastar bastante. E aí, a próxima coisa que eu preciso fazer, que é extremamente importante pra gente poder começar a fazer essas operações aqui, que vão dar dinheiro pra gente, é justamente a sala de controle. E eu preciso aqui de um repetidor de rádio. Cabe ele aqui no canto? Não. Tá no limite ali, né? Eu vou ter que fazer a sala de controle aqui atrás. Tá. Vamos lá. Então, sala de controle. Abre. Abre a porta. 6 por 6 dá, será? Vou colocar 6 por 7. Se for o caso, a gente aumenta 1, né? Mas, é, dá 6 por 6, dá já. Na verdade, 6 por 5 já dá. Tá. Como a gente não tem muito... Dinheiro, vou deixar o mínimo possível conectado, né? Aqui já tá, provavelmente, um aviso de que nosso dinheiro tá muito baixo. A reserva de ouro tá baixando. A gente finalmente tá com renda passiva. Só que ela é muito pouquinha, né? Então, eu tenho que segurar a barra aí da nossa construção. E fazer já a nossa sala de controle aqui pra poder começar nossos esquemas. O seu terreno de reduto não é fácil. O que é um reduto não é fácil, especificamente? Eita, energia... Não, tá ficando baixo não. Relaxa. Reduto não é fácil. Reduto não é fácil. O que é isso? Arquivo, enfermaria. Arsenal, prisão, reduto não é fácil. Lugar essencial pra criar gênio do mal. Então, é tipo a sala dela, né? A gente vai fazer isso em algum lugar. Provavelmente, sei lá, escondido ali atrás, não sei. Eu coloquei porta aqui. Parece que não. Não faz diferença qual item que eu uso. Já tem uma porta ali, parece. Bom. Qual o problema? Eita, não tem dinheiro? Caramba, meu dinheiro acabou. Tá. Aê, salvou a gente. Construí o terreno de refeitório. Como eu já tinha construído, né? Vou coletar o prêmio aqui. Então, finalmente, a gente pode fazer... Já fizemos isso. Vamos... Eu não lembro se eu já tinha colocado a porta. Talvez eu não tinha colocado por... Aí. Não, pera. Ah, não vai dar pra eu colocar por conta que eu coloquei muito próximo. A porta é basicamente só pra ajudar a defender um pouquinho. Eu vou ter que mudar, então, esse... Cavocar esse pequeno pedaço. Colocar uma parede. E aí... Colocar a porta. Por que é que não tá podendo colocar a porta? Bom. Depois a gente dá uma olhada nisso aí. Mas o importante é que agora a gente pode começar a sondar essas regiões aqui. Eu tenho um objetivo extra também de sondar Bigorna Sabre Esmaga. Esmaga Centro. Não, volta lá. Isso aqui é Esmaga Leste. Eles querem que eu sonde isso aqui. Mas eu vou sondar o... Apesar de que isso aqui me dá um dinheiro extra, né? Quanto de grana que é? Esmaga Centro. Três mil. Pelo dinheiro, vamos fazer... Vamos sondar primeiro aqui... Essa região. E aí ele vai tirar os lacaios daqui e mandar pra lá pra poder sondar. Depois a gente sonda o Brasil e vai ganhando uma grana. Com... Com os trabalhos brasileiros aí. Cara, eu tô incomodado porque eu não consigo fazer a porta aqui. Tô incomodado. Fecha isso. Abre mais um. E aí a porta... Não. Mas... Ah não, pera. Vai ficar inválido ali por conta do... Desse espaço. Agora vai, ó. Sacanagem. Então eu tentei aqui economizar espaço. Acabei não fazendo isso, né? Vou deixar a porta ali funcionando de boa. Talvez a gente coloque umas decorações e pá. A gente pode, como eu disse... É... Fazer as coisas super eficientes, igual por exemplo aqui. A gente pode também colocar decoração. Por exemplo, uma cadeirinha, uma luminária de chão. As coisas. Mas... Eu não sei se isso muda, se isso influencia o, tipo, o bem-estar dos lacaios. Será que... Se é que nossos lacaios precisam de bem-estar, né? É... É... Eu acho que... Não é uma... Não é um conceito muito... É... Apropriado para lacaios, né? A galera quer dormir. Eu tenho espaço para todo mundo dormir. Votação 27. No que eu vim eu tenho 26. Tá tendo mais e mais e mais, né? Eu tendo espaço aqui, os lacaios vão começar a chegar, tá? A cada tantos minutos. Eles chegam, contando que eu tenho armário. Acho que eu nem preciso ir de lugar para eles dormirem diretamente. E aqui a gente pode gerenciar os lacaios todos. Aqui a gente pode gerenciar... É... Eu queria um acesso rápido para essa informação, para essa tela aqui. Aqui a gente tem uma visão geral da nossa base. O dinheiro. O que a gente está... Como que a gente está ganhando dinheiro passivo, né? Que eu imagino que seja com a nossa operação de fachada, que é o nosso cassino. Aqui quantos lacaios, o que a gente está tendo. Detalhe que a gente pode, depois, treinar certos lacaios para... É... Funcionar... Para ter funções específicas. E é justamente uma dessas missões aqui. Falar em missões... Mãe que não acessa aqui é muito fácil. Aí, coleta prêmio. 3 mil. Tem histórias paralelas que a gente pode começar daqui a pouco. Mas eu queria fazer... Conclua qualquer esquema. Bigorna. Sabre. Consulta terrenos da sala de treinamento. Tá. Vamos fazer a sala de treinamento daqui a pouquinho. Mas, agora que a gente tem essa região... Eu não posso sondar essa outra. Porque eu preciso de mais um transmissor. Basicamente, né? Mas, agora que a gente tem essa região... A gente pode fazer essas missõezinhas aqui, ó. Por exemplo. Aqui a gente pode iniciar o esquema. Vai aumentar a vigilância dessa região. E vai me custar 6 operários trabalhando lá. Mas, a gente vai ganhar 50 mil depois. Aqui a gente vai... Pode diminuir a vigilância. Vamos começar com essa aqui. Que a gente aumenta a vigilância. E depois a gente diminui lá nessas outras... Operaçõesinhas roxas aqui. Enquanto isso, lá na nossa base... Eu preciso fazer... Eu quero começar a fazer a sala de treinamento. E já o reduto não é fácil. O reduto não é fácil... Não sei se a gente faz nesse primeiro andar. Se a gente deixa pra depois. Não sei se a sala de treinamento eu coloco lá do outro lado. E aqui a gente deixa só basicamente a galera pra comer... E dormir, né? Descansar. Coisa básica. Uma coisa é certa. Eu vou precisar de outra... Se eu aumentar o espaço aqui... Eu posso colocar... Um desse de cá. Mas eu teria que aumentar bastante esse espaço. E aqui é só eu deixar um espaço pra lá, né? Eu tô quase refazendo essa sala... Pra economizar espaço que tá muito... Tá muito apertado. Enchi isso. Você move... Pro canto. Daí você... Cava. Move pra aquele canto. Na verdade, antes de mover tem que fechar. E aí... E aí... Eu vou fechar aqui também. Beleza. Então a... Mudança vai ocorrer. E eu fico sem potencialização... Temporariamente. Mas logo, logo volta, né? E eu vou construir outro desse... Do lado de cá. Eu só não sei se eu construo agora... Ou se eu espero ter um pouquinho mais de grana. Ah, não cabe? Por que que não cabe? Tipo, era pra caber. Ah, eu... Preciso de mais um... Um pedacinho de espaço pra lá. Pelo jeito. Ah, agora cabe. Ixi, tá. Não vai ter energia. Cancela. Depois a gente melhora isso aí. Quando eu tiver um pouco mais de grana pra fazer outro gerador... É... Eu faço isso aí. Por enquanto, eu vou deixar desse jeito. E aí aqui eu vou fazer a sala de treinamento. Eu acho que eu vou fazer... Aqui eu vou aumentar... Minha sala de comida. Aqui talvez eu faça outra sala de... Descanso pra galera. Eu acho que eu vou fazer a sala de treinamento lá de cá. Não... Relacionado com o pessoal. Vamos colocar aqui. Inclusive, esse gerador de sala de transmissão, acho que o ideal seria colocar de lá, né? Pra separar um pouco as coisas. Então, ali vão ser coisas do lado de cá. A gente pode fazer lugares que... Que são... Sei lá. Que eu preciso proteger. Como cofre, gerador, sala de transmissão. E aqui lugares de habitação, né? Basicamente o... Realmente o quartel da galera. É... Eu vou precisar de mais energia. Vamos fazer só mais um gerador aqui. Opa, leva de investidor chegou. Não sei o que é isso. Tá, mas antes vamos colocar o gerador. Um geradorzinho a mais. Detalhe que a galera morre de vez em quando. E aí você pode incinerar os corpos deles. Falar nisso... Ah, tá em 7%. Vai demorar bastante isso aqui, né? Ah, a gente tá ganhando ouro passivamente. Eu achei que a gente ganhava um monte de ouro no final. Mas tá legal. Vamos fazer a sala de treinamento aqui logo. Porque... Funcionar treinamento. Ali a distância já tá boa, né? Então... Vou fazer a porta aqui. Por enquanto, desse tanto... Vai. Eu não tenho nada desbloqueado aqui. Trabalho de treinamento. Ah, eu preciso de 64 também, né? Na minha... Com o meu objetivo ali. Isso aqui era quanto? 6 por 6? Ixi, precisa aumentar muito. Eita, caramba. No caso, precisa ser 8 por 8, né? Tem que ser desse tamanho. Por conta do objetivo opcional mesmo. Pra mim, que tinha uma... Oxe. É, não sei o que eu tinha colocado não, mas... Agora tá funcionando. É, pra mim que eu tinha outra... Sei lá, que eu tinha que fazer uns negocinhos. Uns concessões lá dentro. Talvez daqui a pouco... Você... Por que você tá com moral baixa? Será que é... A gente colocar outro balcão de comida? Ou a pessoa não... A pessoa vai... Eu tô esperando... Eu tô imaginando que ela vai ficar... Revezando, né? A... A tarefa dela. 662, 63... 64. Perfeito. Já tive concluído. Ganhei um pouquinho de grana. Eu quero... Marcar... Ahm... Sabre, bigorna, esmaga... Conclua qualquer esquema da esmaga, a gente já tá fazendo. Eu queria dar uma olhada também nessas histórias paralelas aqui, depois. Por exemplo... Se não, tá quebrado. Pegar um lacaio técnico. Vamos iniciar a história paralela aqui. Ei, você é o responsável pelo estado dessa sala? Esse computador deveria estar sortando faíscas? Sim, chefe. É assim que sabemos que ele tá ligado. Ele parece que tá quebrado. Vocês não consertam essas coisas? A gente tenta, mas machuca as faíscas, sabe? Não posso governar o mundo em um covil decrépito com equipamentos cateados. Segueste um especialista e o interroga. Descubra como consertar essas coisas. Rápido de um técnico de ser arma de água. Eu tava na expectativa que a gente pudesse treinar um lacaio pra técnico aqui. Por isso que eu construí, eu foquei primeiro essa sala de treinamento. Mas, né, infelizmente não foi bem assim. Tem que colocar um laboratório. Eu imagino que a gente não tá com isso aqui disponível porque eu não tenho... O que é isso aqui? Gênios. Armazém expandido. Eu preciso avançar na campanha pra liberar esse recurso? Oh, louco. Operação global. É. Ah, nunca ouviu. Pera. Também preciso avançar na campanha. Droga. Então a gente vai precisar, de qualquer jeito, ir progredindo nesse objetivo principal, né? Eu acho que vai ser a última coisa que a gente vai fazer nesse episódio. Colocar o... A minha sala... Como é? Reduto nefasto. 64 painéis. Vou colocar ali no final. Do corredor. Só pela... Só pelo meme mesmo. Faz até... Aqui, tá bom? E aí... Reduto nefasto. Tem que ser... 64. Então, 9 por 7. 9 por 7. 63, né? Tá certinho assim. Eu não sei se vai contar esses painéis aqui da frente. Por isso que eu tô meio em dúvida. Mas... Se contar pelo menos um deles... A gente já tem nosso... Nosso reduto nefasto completo. Ah, precisa de mais um espaço aí da porta. Pode fazer tipo um lobby aqui na frente, né? Pra dar uma decorada. Eu não sei. Eu vou clicar no reduto nefasto e colocar a porta do reduto nefasto. Não faz diferença, acredito eu. Mas... Aí outra. Eu vou fazer também decoração. Isso aqui é uma coisa que eu fico incomodado. Tipo... Você tem que clicar numa coisa aqui pra poder ver os itens. Não tem como você simplesmente colocar os itens. Mainframe. Dias sem incidentes. Monitor de rede. Vase sanitário quebrado. Colocar umas... Umas... Parece um Victoria, né? Mas é uma cadeira. Na real, acho que o ideal seria... Fazer... Quer ver, corredor. Vou deixar esse corredor assim. Que aí fica... Com a aparência legal de que tá... Abrindo, né? Se vai chegando no final do corredor, tá abrindo pro nosso... Reduto nefasto aí. Nosso dinheiro tá fluindo aqui por conta dos esquemas. Eu preciso contratar mais lacaios. Pra isso eu preciso ter mais espaço, né? Tarefa concluída. Perfeito. Olha que bonitão. E eu realmente... E contou 64. Contou esses pontos aqui da frente. Então tá perfeito. História paralela. Então a gente tem que completar as outras histórias paralelas. Como eu comecei aquela do técnico... Eu não posso pegar as outras. Mas aqui... Eu vou rapidinho fazer só... O que a gente precisa pro nosso... Os itens básicos, né? Que é tipo... Uma mesa de conferência gigante. Ou... A mesa incrível. Vou colocar a mesa incrível primeiro. Tá. 15 mil. Socorro. Não. Depois a gente faz isso aí. Muito dinheiro. É... Eu vou deixar pra quando a gente acumular um pouco mais de grana, galera. Eu vou deixar acumulando aqui. Entre esse episódio e o próximo. Mas... Nossa base secreta aqui do... O lar da... 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 Da aranha. É... Está completo. Completo não. Está iniciado. E a gente vai... É... Fazer disso aqui o... O maior... Covil aí de vilões do mundo. Fiquem ligados pra mais episódios aqui. Diviudinos 2. Galera, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aqui no canal. E até o próximo episódio. Falou! E até o próximo episódio. E até o próximo episódio. Tchau.